Nesse momento, a gente convida o professor Renato Giannini, professor que foi nosso ministro da Educação, professor da Universidade de São Paulo, possa trazer aí as suas palavras nessa noite de hoje. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Breno. Saúdo todos e todas nas pessoas, especialmente do Paulo Camoto e da Gleici Hoffman, mas todos se sintam saudados também. E vou começar diretamente pelo assunto. Eu acho que a primeira questão, bom, vindo para cá, conversando com uma amiga que vinha discutir novos comuns para o PT, eu falo, tem medo de discutir, né? Porque não é uma crítica, é apenas uma constatação. E a primeira coisa que me ocorre é que nós... Eu posso começar pelo fim. O fim é a questão da liderança. O PT se coloca hoje diante da situação de ter um presidente da República que está no seu terceiro mandato e que provavelmente será candidato à reeleição. Eu não vejo alternativa. Sinceramente, para vocês, eu postei isso outro dia, eu penso que o Lula é a única pessoa que consegue fazer a articulação política tão ampla quanto é necessária numa política tão complicada e tão piorada desde 2014, 15, 16. Acho que o Lula é a única pessoa que consegue fazer isso. Não que Lula tenha tentado impedir a emergência de novos líderes, que eu sempre leio a respeito dele, mas tenho convicção de que não é o fato. Eu, das vezes que estive com o Lula, uma coisa que eu noto e penso que muitos notam é a atenção dele ao que as pessoas que ele vê, as pessoas com quem ele está falando, podem resultar. Eu acredito que Lula gostaria muito de ter formado gente e pudesse substituí-lo. Claro que o poder é tentador, ficar no poder é bom, etc. Mas eu não concordo que ele tenha impedido a emergência de novas lideranças. Porém, o fato real é que nós temos uma pessoa que é praticamente única nessa posição. Isso, para as próximas eleições, é ainda mais sério, dada a performance da extrema-direita nessa eleição e a performance, vamos dizer, modesta da esquerda como um todo. Tanto na eleição parlamentar de dois anos atrás, quanto nas eleições de governador e agora nas eleições municipais. Isso é muito preocupante porque augura uma disputa presidencial difícil daqui a dois anos e, possivelmente, o vaticínio de Ulisses Guimarães pode se realizar. Se acha o Congresso atual ruim, espero o próximo. É algo que há 40 anos parece se confirmar como profecia autorrealizante. Então, esse é o primeiro ponto e isso coloca um desafio muito grande para o PT porque, se Lula se reeleger, quando ele terminar o segundo mandato dessa sequência, ele terá tido 50 anos na liderança do PT. Isso é muito tempo. Eu não conheço ninguém num Estado democrático que tenha tido tanto tempo assim como líder. Poderíamos somente comparar a Fidel Castro. Mas lembrando que Fidel Castro governou, mandou 50 anos, primeiro, num país extremamente pequeno, comparado com o Brasil, muito menos complexo que o nosso país e sem eleições democráticas. Por mais que a gente goste, admire, respeite o Fidel, temos que convir que o trabalho do Lula é muito mais difícil. Então, a primeira questão que se coloca, ou a última, talvez eu disse que começar pelo fim, é que tem que se pensar como se fará uma renovação de lideranças. O PT não pode ser um partido que desapareça ao terminar o período do Lula. O segundo mandato, o quarto mandato dele, o segundo, nessa sequência, que permite uma reeleição sucessiva. E lembrando que há países que permitem dois mandatos, mas não necessariamente sucessivos. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da França. Segunda vez acabou. Macron, que é um jovem, jovem para o nosso padrão, jovem aquele, tem menos de 50 anos. Macron terminando o mandato e nunca mais será presidente da República. Se, desgraçadamente, hoje for eleito o mau elemento nos Estados Unidos, terminado esse mandato, ele não poderia mais ser presidente. Mas esperemos que tal não ocorra, que ele, enfim, possa concorrer muitas vezes e perder muitas vezes. Seria bom. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto que eu acho que se coloca a todos nós. Como proceder a uma renovação de lideranças. O segundo ponto, eu diria ter mais relação com a questão da realidade em que nós estamos. Que é o mesmo título, na realidade do Brasil, como que ela se dá. A primeira coisa que eu noto é que nós temos hoje no PT o único partido digno desse nome no Brasil. Nós não temos outro partido que represente um projeto político, ideais fortes, uma organização própria. Nós temos inúmeros partidos. Um amigo meu, Alberto Carlos Almeida, costuma dizer que o nosso sistema é cada um tem o direito de ter um partido para chamar de seu. Então, você tem uma briga dentro de um partido, em vez do pessoal ir para a convenção, resolver e o que perdeu ficar atrás de quem ganhou, nós temos um sistema partidário em que quando você briga, você cria um partidinho. Vai para um partidinho de aluguel, pequeno. O candidato que ficou em terceiro lugar na eleição municipal de São Paulo foi o caso típico. Ele concorreu à eleição sem ter um único parlamentar no Congresso, o partido dele. A gente nem sabia que existia esse partido e eu não saberia dizer o que a sigla quer dizer e também não me interessa. Ninguém precisa esclarecer. Só estou dando como exemplo de uma situação de fragmentação muito grande, mas pior que a fragmentação, pior que o número de partidos, é o fato de a gente só ter um único partido que representa valores sociais, um projeto, etc. Tivemos um outro partido, foi o PSDB. O PSDB cometeu um suicídio desonroso. Eu já me referia ao que ele fez com o Aécio, com o Araquiri. Mas o Araquiri é honroso. O Araquiri é quando uma pessoa está se sentindo humilhada, um samurai, e ele se suicida com dor extraordinária e querendo, dessa maneira, mostrar que existe um valor mais alto do que a mera preservação da vida. O que o Aécio fez foi um suicídio ruim, ante a complacência das demais lideranças de um partido, que, além do mais, se a gente olhar as eleições estaduais paulistas, conseguiu lançar pelo menos dois candidatos governadores sucessivos que não eram do partido, que entraram na última hora, João Doria e depois o Garcia. Nem sequer era no PSDB, quer dizer, o partido não formou quadros, não se montou e se suicidou. Então, nós temos hoje essa situação também complicada de que ficamos muito desfalcados de uma disputa política propriamente dita. Eu aproveito, temos aqui o José Genuíno, eu penso que o Genuíno talvez seja a pessoa que mais acreditou na democracia no Brasil. Acho que é uma coisa que é muito forte. E o que é? Exatamente. Não sei se você foi punido pela democracia, você foi punido pela falta de democracia, mas o que eu quero dizer? Democracia, a gente aprende, na teoria política, a gente diz, na democracia você não tem inimigo, você tem adversário. Você não tem guerra, você tem disputa. Você não usa armas, você usa palavra. Você procura persuasão e respeita a diversidade. Você dialogou do outro lado, com a direita, etc., intensamente e depois foi traído por esses que você reputava, suponho, serem interlocutores respeitosos, que não respeitaram. Então, esse ponto é muito grave. Fala-se muito no avanço da direita. O que eu vejo hoje no mundo é uma coisa muito diferente. A direita praticamente acabou. E nós temos a extrema direita. E nós temos que distinguir. Enquanto tínhamos direita, nós podíamos falar a uma disputa política de dois lados, dois lados se respeitam, dois lados se distinguem, você faz alternância e nenhum vai querer acabar com o sistema eleitoral, com liberdade de expressão, liberdade de organização e com certos direitos. A direita europeia, ela pode ter voltado atrás em conquistas sociais, mas na maior parte dos países da Europa Ocidental, pelo menos, o Estado de Bem-Estar Social foi uma construção não só da social-democracia, mas também da própria democracia cristã. Ou da outra direita, vamos dizer, da outra, não outra. França, por exemplo. A França foi governada desde o começo da Quinta República, muito mais pela direita do que pela esquerda. Contudo, o que De Gaulle, o que, enfim, construíram, foi um Estado de bem-estar social. Isso tudo entrou em xeque profundamente nos últimos anos e parece desses insetos muito perigosos quando te picam não tem cura. Então, é muito difícil quem passou para a extrema-direita voltar para a direita. E esse ponto é terrível. Nós tivemos no Brasil durante anos com possivelmente gente de extrema-direita, mas que votava na direita ou na centro-direita, se quiserem chamar o PSDB. Pessoas votavam ali porque não havia uma organização política que desse voz a elas. Quando começou a haver isso, nessa destruição do quadro político promovido desde a reeleição de Dilma, quando começou a haver isso, o resultado foi calamitoso. O resultado foi terrível porque, além do mais, os elementos que surgiram para isso são lastimáveis. No meu penúltimo livro, eu procurei aplicar Maquiavel à política brasileira. Questão de virtu e fortuna. Como que quem chega ao poder pela fortuna, por exemplo, Sarney, por exemplo, Itamar, de certa forma, quem chega pela virtu? Pollor chegou pela fortuna, nem se fala. E quem exerce o poder por fortuna ou por virtu? Fernando Henrique que chegou por fortuna, foi um dedaço do Itamar, exerceu o poder com virtu. Lula exerceu o poder, chegou com virtu. Pollor chegou com virtu, lutou muito para chegar lá e foi um desastre no governo. Não teve virtu. E aqui nós temos o caso do Bolsonaro. Bolsonaro chegou como? Virtu ele não teve no poder. Virtu, para Maquiavel, não é virtu de moral. É capacidade de lutar, de organizar, de dirigir. É a qualidade do estadista, a qualidade do político por excelência. E nós chegamos a situação lamentável. Então, o que se coloca para nós? A discussão é importante rolar. Eu tenho visto muita discussão sobre, por exemplo, se o pessoal da periferia quer ser LT ou quer ser empreendedor. Então, há muita discussão sobre isso. É uma discussão importante. Saem artigos, saem alguns que são de opiniões, saem algumas pesquisas. essa discussão é muito importante. Mas também é muito importante a gente ter em mente que a inclusão social pelo consumo, proposta, que foi, vamos dizer, uma espécie de cantochão dos governos Lula 1 e 2, e talvez de Dilma, pelo menos um, enfim, ela talvez tenha chegado ao limite. A gente vê o quê? Vê que, primeiro, a inclusão social pelo consumo não formou uma educação política. Luciano Martins foi um grande sociólogo, amigo de Fernando Henrique, criticava FHC porque ele não promoveu uma educação política da sociedade brasileira. Eu acho que nós podemos aplicar isso ao PT também. Eu lembro uma ocasião em que eu, por acaso, estava em São José dos Campos no dia em que Dilma foi inaugurar o Complexo Habitacional do Pinheirinho. E aí ela fez um discurso que eu acho muito errado. Eu admiro muito a presidenta, tudo, mas ela disse, vocês não têm que agradecer a ninguém, foram só vocês que conquistaram isso. Ela esqueceu, omitiu, que se não tivesse um governo ligado nessas pautas, eles podiam manifestar quando quisessem e ter só a PM. O que ia acontecer esta política pública? Eu penso que a importância das políticas públicas foi algo muito deixado de lado. E essa ideia da satisfação da própria presidente Lula fazendo discurso e dizendo que agora os pobres estão podendo comer mais, comer carne, isso apela muito à satisfação pessoal, ao prazer até, mas não desenha uma ética, não desenha uma convicção de que a grande questão ética no Brasil é a questão da miséria, de enfrentar a miséria. Esse é o problema principal que nós temos. Vocês vejam, a direita foi construindo uma oposição com base na denúncia da corrupção. Corrupção suposta, imaginária, mas é o grande tema da direita contra a esquerda não só no Brasil, mundo afora, embora os dados de corrupção apontem muito mais para a direita. Então, esse discurso de que a ética consistiria no combate à corrupção deixa de lado a grande questão ética que era realmente de você garantir uma fome zero, garantir uma qualidade melhor, etc., o que não se esgota no consumo. Ainda no tópico do consumo, houve muita expectativa e ainda há de que conseguindo o desenvolvimento econômico, nós vamos conseguir que a massa esteja mais satisfeita com o atual governo. Visão que é correta numa certa medida, mas não esgota tudo. Porque, mesmo conseguindo essa melhora de vida, você pode não conseguir mais. Eu lembro um artigo do Fernando Henrique Cardoso, volta de 2011, depois da segunda terceira derrota sucessiva do PSDB para a eleição presidencial, e lembremos, é provável que jamais o PSDB volte a fazer presidente, porque o partido praticamente acabou. Mas depois da terceira derrota, o FHC escreveu o seguinte, que, em outras palavras, o PT é o partido que tem mensagem para os pobres, o PSDB não tem. Mas, à medida que os pobres melhorem de vida, se tornam o que se chama classe média, o PSDB passa a ser o partido que fala para eles. De certa forma, quando eu vejo hoje o impacto em populações periféricas de uma pregação como a do Marçal, é difícil de medir quanto foi, mas é bom lembrar que, dessa vez, a esquerda perdeu em praticamente todas as regiões de São Paulo, não teve sequer aquilo de quatro anos antes em que o Boulos ganhou na Zona Leste, em várias fases da Zona Leste, eu penso que essa perda, essa derrota, de certa forma, expressa isso. gente que melhorou de vida, mas não está satisfeita com o que o PT teria ainda a oferecer. Eu acho que essas são questões fundamentais, têm que ser muito discutidas. Eu gostaria de fazer mais um comentário, eu acho muito boa essa discussão, mas me permita, Paulo, eu acho que essa discussão deveria ter começado por outro lado. Essa discussão, eu vou falar uma coisa puramente utópica, mas eu acho que se eu não falar aqui, não tem onde falar. essa discussão tinha que começar do chão, sabe? Tinha que, em cada município em que o PT tem uma representação, ele tinha que chamar o pessoal, todo mundo interessado, se reunir, ir lá, um vereador, um deputado, um líder, um professor, o que fosse, para ajudar o pessoal a discutir e conseguir uma coisa que venha de baixo para cima. Há um grande exemplo histórico disso, é a Revolução Francesa. quando o rei decide convocar os três estados, estados gerais, para aquilo que vai acabar sendo a Assembleia Constituinte, ele espera ter só uma galera que chegue lá, dê dinheiro para ele e volte para casa. Eles se reúnem nas vilas, são milhares de vilas, e cada um escreve o que a gente aprende com a palavra francesa, caillé de doleós, caderno de queixas. Então, cada um que se queixa, e se queixam de coisas muito básicas, pode ser de uma canalização que não houve, de uma exploração por um nobre, e tudo isso chega a Versalhes, quando os deputados do terceiro estado trazem não só os votos que os elegeram, mas também essas reclamações. Eu acho que o que o PT devia fazer era isso, pegar em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, eu acredito que tem representação em todos, se não em todos, em quase todos, pegar cada um deles e discutir. Não discutir só o pessoal, mas ter alguém que seja da estrutura partidária que vá discutir isso, porque é dessa maneira que a gente pode configurar o novo projeto. Se não for isso, a gente vai correr o risco de chamar o quê? Vamos chamar sociólogos, todo respeito, fantástico, vamos chamar sociólogos para dizerem qual é a nova configuração do trabalho. Beleza, muito bom, mas o que as pessoas querem? E esse é um ponto crucial para terminar, vocês veem que uma das discussões importantes, que eu gosto muito, eu organizei uma mesa sobre isso na SBPC, no Dia da Democracia, que é o... Nós propusemos, o 100 de outubro, o Dia da Constituição, com a democracia, conseguimos mais 100 entidades científicas e da sociedade civil, inclusive, a Associação Brasileira de Imprensa e a Academia de Ciências para apoiar. E eu fiz uma mesa com o Cristian Dunca e o Michel Guerma discutindo a servidão voluntária, discutindo por que tem gente que dá tiro no pé, por que tem pobre, por exemplo, que vota em quem é contra os pobres. É uma questão importante. Agora, essa questão importante tem um problema. É muito fácil ela virar a denúncia da figura chamada pobre de direita. Eu gosto muito do Gessé, eu acho que os livros dele são bons, mas você olha a capa, tem pobre de direita, bastardo e ressentido. Quem gosta de ser chamado disso? Quem, assim, que acha legal e fala eu sou um pobre de direita, eu sou um bastardo, sou um ressentido? Isso é muito, como chamam, condescendente, é muito autoritário. Então, por um lado, nós temos que discutir o que leva as pessoas a votarem contra o seu próprio interesse, que é uma grande questão, foi trabalhada com profundidade pelo Wilhelm Reich quando o nazismo emplacou faz quase cem anos e vejam que terrível, cem anos passados a gente tem uma extrema direita crescendo. Foi trabalhado por ele, agora, tem outro lado, nós temos que respeitar as escolhas das pessoas. Uma pessoa vota, o que ela está votando? Ela pode votar contra o seu próprio interesse, mas será que ela não tem um interesse, um desejo que a gente não está conseguindo captar? e tem maneira de a gente captar isso se não for dando realmente voz diretamente aos interessados, em vez de nós nos constituirmos com porta-vozes, vários que aqui estão com porta-vozes pelos votos que obtiveram, que obtêm, o que é inteiramente legítimo e importante, e outros aqui, como eu, o Lincoln, simplesmente porque somos professores, e Nora também tem um papel meio misto, mas quer dizer, acho que é muito importante dar voz realmente àqueles que a gente está tentando saber o que querem, e não fazer só pesquisa, não chamar só especialista, isso me preocupa, quando a gente olha os pobres como se eles fossem enganados, até porque quando a gente olha os resultados eleitorais, as pesquisas e tudo mais, que resultado eleitoral não diz por classe, não determina a classe, nem se é homem, mulher, a idade, mas quando a gente vê as pesquisas, a gente vê quem deu vitória ao Lula, dois anos atrás, foram os pobres, então os pobres são muito menos, são menos enganados do que os outros, agora, o jogo todo da direita, hoje da extrema direita, é um jogo que passa por garantir que haja um número suficiente de pobres para eles conseguirem reverter uma votação que se fosse totalmente pelo interesse social e econômico, daria sempre vitória à esquerda, é geral isso daí, quer dizer, se os pobres votam mais na esquerda, ricos e acomodados mais à direita, então como os pobres são mais numerosos, vão ganhar a eleição, então toda a existência de ideologia, de manipulação, é para fazer um número suficiente e pobres virarem de lado, mas enfim, são as questões, eu faria realmente essa conclamação a escutar as massas mesmo e saber o que elas dizem, eu não saberia dizer, muito obrigado, viu, Breno e todo. Obrigado. 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 Obrigado.